Eu já na hora que acordo, fico morrendo de preguiça. Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui começando um blog. Hoje é quinta-feira e eu vim fazer a minha rotina. Não sei se pode ser muito diferente da de vocês, porque hoje eu vou pra escola, né? Eu vou praticamente ficar o dia inteiro lá. Na minha rotina também tem bebê que acorda no meio do vídeo e começa a chorar. Mas já? Não tem cinco minutos que você dormiu, cara? Tá bom dia com a sua irmã. Bom dia, irmã! Irmão, deitei agora, irmã. Acabei de deitar. É, é. Não, deixa eu pegar isso, eu vou ser bem. Aí, pessoal, voltando. Hoje eu fui pra escola, né? Ontem a gente não teve aula, foi um passeio. E foi tipo duas horas de caminhada, gente, sério. Demorou bastante, mas foi legal. Mas minha perna tá doendo agora, né? Acho que é meio óbvio, estando que a gente andou, né? Mas, enfim, tá tudo, tudo, tudo. Eu não machuquei meu pé dessa vez. Então, tá tudo ótimo. Só a pena que tá doendo mesmo, mas depois isso passa. Hoje eu tenho matemática, inglês e história. Tem duas horas de matemática, uma hora de história e duas horas de inglês. E aí, essas são as aulas que eu tenho hoje. Eu vou arrumar minha mochila lá com vocês depois que eu comer. Então, eu vou filmando minha rotina, eu vou filmar também a roupinha que eu vou usar. Enfim. Então, é isso. E quando o meu café da manhã chegar, eu mostro pra vocês. Então, pessoal, oi, bebê! Pessoal, meu café da manhã chegou. É um pãozinho de leite. Esse pãozinho aqui é muito bom. Aí eu vou comer só um porque já são 11 horas e eu tenho que começar a me arrumar meio-dia. Pra aí vir começar a almoçar umas meias de 40 por aí. Que aí é o tempo que eu tenho de almoçar até 6 casas e 1h10 pra chegar na escola. Não é, rapaz? Enquanto isso, temos um bebê ali. Oi, rapazinho! Bebê! Ó, que gracinha, gente. Pessoal, então agora eu vou pegar minha roupa. Hoje tá sol, então eu vou ir de calça jeans. Hoje nunca tava, né? Agora não tá tão sol. Mas não, ó. Mas eu vou de calça jeans. E eu queria achar uma blusa minha, mas eu não tô achando. Já faz um tempo que eu tô querendo achar ela. E eu não acho. Acho que eu vou com essa, então. Essa da fila branquinha aqui. E vou arrumar minha mochila. Então eu já separei o material aqui, ó. Minha mochilinha. E agora eu tenho matemática, eu tenho inglês e história. Então eu vou colocar pela ordem das matérias que eu tenho. Tipo, da última pra primeira. A última é inglês. Então eu vou botar assim. Eu acho que fica melhor do que botar pela primeira, porque assim, tipo, fica mais fácil de pegar na hora. Depois vem história e depois matemática. Que é só, ó. E é matemática, história e depois inglês. Aí eu vou botar meu estojo aqui do lado. E tcharam! Agora eu vou ir me arrumar e vou virar minha franjinha também e já volto. Então, pessoal, eu já me arrumei. Estou aqui com essa blusinha e com a minha calça. Eu gostei de como ficou a roupinha. Eu achei que ficou bem... Bem estilosinha. Já arrumei minha franja, ó. Tcharam! Só tô falando aqui que ficou meio caído, mas... Ó. Tcharam! E é isso, pessoal. Agora eu vou ir almoçar e eu mostro pra vocês. Ah, e eu ainda vou botar meu tênis, mas... Eu tava pensando agora que eu iria botar o branco pra combinar com a blusa. Só que como ontem eu fui no passeio da escola e eu usei meu tênis branco, ele tá todo imundo de lama. Então eu vou ir com o meu preto hoje mesmo. Porque eu tô precisando até comprar outro já, porque... Jesus amado, gente. O tênisinho que sofre é esse meu preto, viu? Eu uso o bichinho pra tudo quanto é coisa. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu uso preto. Mas enfim... Ah, e sabe aquela blusa que eu tava falando pra vocês que é igual a essa, preta? Achei. Tava no armário. Ai... Já deixei ali, mas eu já vou com a branca mesmo. Pessoal, então agora já chegou o meu almoço. E agora eu vou mostrar pra vocês qual que é. Então, pessoal, aqui tem feijão, arroz e carninha de porco. Ó, que minha mãe acha que esqueceu de botar o sal. Mas tudo bem. E legume que eu não quero misturar aqui no feijão. Então tem leguminho aqui. Tudo bem que eu não gosto muito, mas a gente tem que comer, né? E water pra bebê. Aguinha. Sem gás, né? Aguinha sem gás. Mas é isso, pessoal. Aí agora eu vou almoçar e depois botar meu tênis e partir pra escola. Só que ainda eu tenho tempo pra ficar em casa. Então ainda eu vou enrolar mais um pouquinho. E aí depois que eu vou partir pra escola mesmo. Agora o bebê está papando. Ó que coisa mais linda ali. Que bebê mais fofinho. Tá comendo o que, Luca? Couve, flor, cenoura. Bota cenoura. Botei. Brócolis, couve de bruxela. E... Esqueci. Franguinho. E tem mais alguma... Ah, courgette. Que é como se fosse abobrinha. Abobrinha no Brasil. Tá gostoso? Eu acho que tá. Porque ele comeu o pratão cheio. E teria uma batata doce, mas não deu muito certo a batata doce. Eu já terminei o meu, que tava muito bom. Vou só beber meu restinho d'água. E vou subir pra escola ao dente e botar meu tênis. E aí partiu de escola. Pessoal, então... Já estou aqui indo pra escola. Camila e o Baby Luca ali. Meu pai aqui. E aí, repensa. E pessoal, estamos indo pra escola agora. Mentira. São 1h21. Eu tenho 9 minutos pra chegar na escola. 9 minutos? É. Caraca. Pô, mas a gente nunca sai atrasado, pô. Então é que a gente não sai mesmo, não? Não, verdade. Não, a gente sai atrasado, filha. Você chega, por exemplo, você entrou uma hora, 1h30. A gente chega na escola 1h29 e 59. Não, pai. Tem vezes que a gente chega mais cedo. Tem vezes que a gente chega mais cedo. E a gente não chega sempre atrasado, não. Sempre, sempre, nem sempre. Quase sempre. Gente, vocês são assim com horário? Eu sou... Tenho um pouquinho de dificuldade com horário. Mas, cara, a Duda é corretíssima com horário. Pra escola. Caraca. Pra outras coisas, eu não sou corretíssima com horário, não. Mas, com a escola, eu sou. Pra escola, é uma época perfeita. Pra outras coisas, normalmente, quando a gente vai sair, ela é a última a aparecer no lugar que a gente tá indo. E eu não tava indo no banheiro. Então, exatamente por isso. Eu ia poupar ela de dizer essa parte, mas a Camille já falou. Toda vez, Duda, a gente vai sair, tá bom. Se arruma todo mundo, ela se arruma e tal. A gente tá indo pro carro. Ué, cadê a Duda? Tá no banheiro. Ah! Mas eu vou super rápido, porque eu fiquei traumatizada depois do dia que eles me deixaram lá na casa da minha avó e foram sem mim. É verdade, funcionou. Agora a gente tem que fazer isso mais vezes. Quando a gente vai no banheiro, a gente sai de casa. Vai embora. Vai embora, cara. Olha isso, meu Deus. De jeito que eu sou tratada. Mas, enfim, mas com a escola mesmo eu tenho um negócio de horário muito... É verdade. Isso é muito legal. Sejam assim também, pessoas que estão aí no trabalho também, tá? Por mais que vocês não gostem de ir pra escola ou ir trabalhar, cheguem cedo. Porque é melhor do que tomar esporte, chefe. Isso. Então, é isso. Pessoal, então, cheguei em casa. Já faz um tempinho. Já comi. Tomei já meu cafezinho da tarde e comi pera. Que agora eu estou viciado em pera. Não viciado, né? Mas eu como às vezes. Este foi o vídeo da minha rotina. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem... Eu botei minha blusa de... Do lado ao contrário. Do lado ao contrário. E tu, que quase foi com a blusa com etiqueta hoje. Gente, hoje quase que eu vou pra escola com a blusa com etiqueta. Porque aquela blusa que eu mostrei pra vocês que eu fui, foi a primeira vez que eu usei ela. Ela ainda tava com etiqueta. E do lado agora, você vê que embaixo vem a blusa, sua blusa tá com etiqueta. Eu falei com ela aqui embaixo também. Assim que ela der sua escada. Duda, você tá linda, vida. Ó, mas lembra de tirar etiqueta, hein? E acabou que eu não lembrei de tirar etiqueta. Pelo amor de... Hoje a gente teve aula de matemática. Na aula de matemática, o primeiro tempo foi que a gente fez revisão. E o segundo, a gente fez um quiz. E eu tirei 88% de 100, né? Aí... Mas vai que era 90, mãe. É. Vai que era 88. De 88. É. Tem esse ponto aí também. Eu acertei 40 perguntas de 45. Tudo isso? Nossa, eu sou top, gente. Quem terá que tirar essas notas no teste de matemática também? Tudo bem. E pelo menos o curso conto pra nota. Então, meu 88 vai tá lá. Por uma pergunta, eu não tiro o excelente. Mas tudo bem, tudo bem. 88 já é muito bom. Tivemos aula de história. Nosso professor é muito legal. Aí, como a minha professora faltou... Aí foi o meu professor. Ele deixou a gente sair 10 minutos mais cedo. Aí eu fiquei vendo o vídeo no intervalo. E depois tivemos inglês. Aí teve aula. E depois a gente ficou falando sobre... Depois a gente foi falando sobre o trabalho. Foi isso, pessoal. Esse foi o meu dia. Essas foram as minhas aulas de hoje. E amanhã tem caminhada. Oito e meia da manhã. Ô, Deus. Minha escola não para, né? Já bastou a caminhada de quarta-feira. Se a escola não para, é a semana da escola em movimento. É só isso que eu tenho mesmo. Ó, faz nosso toquinho. Muito top. Nem sei se filmou, mas espero que tenha filmado. Então, esse foi o meu vídeo. Espero que não tenha gostado. Se gostaram, deixe seu like no canal. E tchau, até os próximos vídeos.